O dia é só em recorrer Fui privilegiado e pelo mar O dia é o sonho em recorrer Fui privilegiado e pelo mar E nesse sonho tava presente a galera Dobby Mave e a sonjeira lá no Ibirapuera Ainda bem que o reggae a nossa força nunca mais vai acabar Porque ele é a melhor maneira da gente poder lutar Eu quero ouvir você cantar Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado e pelo mar Um dia eu sonhei com o rei Privilegiado e pelo mar Na minha vida muita coisa aconteceu Descobrir o reggae foi um presente de Deus Ainda bem que eu tenho a certeza Só Jesus que olha por nós Nessa ideologia nunca estaremos sós Hoje em dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mal Hoje em dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mal Nesse sonho tava presente a galera Bob Martin e a sozeira lá no filme da moeda Ainda bem que eu tenho a certeza que Deus nunca vai falhar Porque ele é a melhor maneira da gente poder lutar Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar Um dia eu sonhei com o rei Privilegiado pelo mar Um dia eu sonhei com o rei Privilegiado pelo mar Fique bonadinho! Valeu, pra... É nóis! Valeu, galera!